Meu coração não cabe em mim, vai mais longe Vai procurar outro lugar, além do que posso ver tocar Foi feito pra ir bem mais além, além do que posso compreender Transcende o que sou na rota do eterno, quer seguir Não posso negar, o meu coração tem saudades do céu O brilho que nasce dos olhos de Deus Areiras de amor que aquecem o meu ser Deseja voltar, entrar nas varandas do santo lugar Nos braços de Deus ver nascer nas manhãs Ouvir seu segredo sem nada dizer O meu coração não cabe em mim, vai mais longe Vai procurar outro lugar, além do que posso ver tocar Foi feito pra ir bem mais além, além do que posso compreender Transcende o que sou na rota do eterno, quer seguir Não posso negar, o meu coração tem saudades do céu O brilho que nasce dos olhos de Deus Vareiras de amor que aquecem o meu ser Deseja voltar, entrar nas varandas do santo lugar Nos braços de Deus ver nascer as manhãs Ouvir seu segredo sem nada dizer Mas sabe esperar e busca fazer este céu ser aqui Até vir o dia em que vai retornar E como criança dizer Meu pai, eu senti Tanta saudade 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 O que é isso?